Olá pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês um livro que traz um conhecimento extraordinário para a nossa vida que é o livro Libere o Seu Potencial de Mar do Noron ele traz uma ideia de qual é o lugar mais rico da face da terra as pessoas pensam que talvez o lugar mais rico da face da terra seja as minas de diamante na África os poços de petróleo no Oriente Médio ou as minas de ouro, mina de carvão ou até mesmo os depósitos de riqueza nos grandes bancos e a verdade é que esse não é o lugar mais rico da face da terra o lugar mais rico da face da terra, ele é o cemitério por quê? porque lá está enterrado os maiores talentos lá está enterrado as pessoas que poderiam ter sido e não foram as pessoas que poderiam ter sido grandes pintores e não pintaram quadro poderiam ter sido grandes cantores e nunca cantaram uma música poderiam ter sido grandes palestrantes e nunca fizeram uma palestra poderiam ter sido escritores extraordinários e nunca escreveram nada poderiam ter sido grandes empresários e nunca abriram uma empresa então a maior tragédia do mundo é a morte do potencial porque quando Deus nos faz, ele coloca dentro de nós a capacidade de realizar grandes coisas Deus nos fez de modo extraordinário então a pessoa tem um propósito por estar aqui nessa terra e ela precisa desenvolver o seu potencial ela precisa acreditar em si mesmo ela não pode se conformar com a mediocridade nós precisamos liberar o potencial que existe dentro de nós e essa é a ideia que o livro traz se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal deixe teu like até a próxima